Vem a lança de ser traente a restruar o seu bem A unida, uma esfera de amor E uma força de se envolver com a voz Todo o mundo que existe há uma vez Este louco, amém, muito vermelho Seu Espírito, Ele vai derramar Que uma igreja pode legitimizar Para o Senhor, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe A fome da vida, Deus te abençoe Seu Espírito, Ele vai derramar Que um grande 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 Vem, Senhor, Deus te abençoe A fome da vida, 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 Deus te abençoe Amém. 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 Amém.